O Batman mandou aqui, que novidade você quer num jogo de história, quer dizer, num jogo de história de luta, cara, algo diferenciado, tá ligado, simplesmente uma história decente, tipo assim, porque todo jogo de luta, todo jogo de luta no final tem alguma história, alguma rivalidade, alguma coisinha ali pra falar que presta, pra falar que não é porradaria sem sentido, uma história que presta, um gráfico ok e personagem cativante, é o mínimo que tem que ter, já o Mortal Kombat 1 conseguiu cagar tudo, conseguiu cagar os personagens, conseguiu cagar a história, e conseguiu cagar o gráfico, aí ficou difícil, ficou difícil defender aqui. Mortal Kart, eu tava olhando hoje nos meus arquivos aqui do PC, eu tenho um Dragon Ball Kart, é um mod do Mario Kart do Nintendo 64, baseado nos personagens do Dragon Ball. Que desgraça é essa? Que desgraça é essa? A mira dessa mulher é igual de mania quando joga chinelo na gente. Isso aqui são suprimentos humanitários para simcaria. Você sabe da agitação civil? Eu soube que tava mais pra uma guerra civil. Mortal Kart, tem no MK Magedon se eu não me engano MK pra ele ficar bom de verdade Ele teria de mudar, por exemplo, ele completo a história E colocar outros personagens que esses personagens padrão Seria uma boa, cara Tipo assim, um exemplo Tem o clã Lin Kuei O clã Lin Kuei não é só quatro ninjas Tem mais de mil ninjas Por que eles não fazem, tipo, um jogo Focado em alguma pessoa desconhecida Que acaba entrando no clã Lin Kuei E crescendo lá dentro Não sendo um dos quatro tops Sirax, Sub-Zero, o Smoke Tipo, se tornando alguém abaixo deles, tá ligado? Alguém bem alto lá dentro Tipo um gerente Um cara que, tá ligado? Um cara que manda nos ninjas, mas não é tudo isso Ou até mesmo quem fundou o clã Lin Kuei Tá ligado? Eu nunca lembro qual é o nome do clã do Scorpion Quem fundou o clã do Scorpion Tá ligado? É uma parada assim Porque, tipo, a história, querendo ou não, mano Eu sou muito fã do Scorpion Mas, cara, Scorpion vs. Sub-Zero tá batido É... Shirai Ryu, né? Tá certo Cara, na moral, mano Scorpion vs. Sub-Zero já tá batido, velho Já deu, tá ligado? Acabou, mano Chega Se eu não me engano O trailer do Mortal Kombat 9 Se eu não me engano O trailer do MK 9 Foi Sub-Zero vs. Colocou azul, amarelo Até o final da história Não, eu tô ligado Que eles agora são irmãos, né O Liu Kang resetou a... Resetou a cronologia do jogo Quer dizer, resetou a história completa do jogo E agora eles são irmãos Pra acabar com a guerra entre os dois clãs, né Agora eles são irmãos Tem que fazer uma coisa pro Tony? Só podem ser os caras do Hammerhead Mas... Vou seguir eles Mas não muito de perto O que é pra fazer pro Tony? Pegar o notebook dele Acho que ele esqueceu Tipo assim Já deu, mano Já deu Scorpion Sub-Zero Já deu, cara O chefe mandou ele fazer algo mais importante Tem alguém seguindo a gente Fica de boa, Pete De boa Acho que não E cadê o chefe, afinal? Não sei Mas o Tony deve saber Ele é chegado do chefe Maldito Tony Tem que me aproximar pra ouvir a conversa Se eu não consigo chegar pelo lado deles Talvez consiga por cima Tenho que sumir de vista Não dá pra escalar até me esconder Ninguém consegue me ver Agora posso subir no telhado Se ficar no alto dá pra ouvir esses caras Tenho que chegar no bacon Eu te juro Ele acha que é o próximo da sucessão O próximo é engraxar meus sapatos Só se for Pois é, né? Mas enfim O Tony disse que precisa do notebook Acho que tem várias coisas importantes nele É isso aí Como todo notebook Deixamos na C3 Paga a C3, é Se eu pegar o notebook do Tony Ele pode me levar até o Hammerhead Valeu Ah, espera Que conversa emocionante, gente Mais pra mim já deu Spider-Man, acabe com ele Ele ficou ferido E não esqueça que você pegou o pior PS4 que tem, né? Que no caso é o... Que no caso é o Fett Que é o mesmo que eu tenho E na real até me surpreendo, cara O Spider-Man Tá bom Agora a cabeça é o notebook Mesmo ele sendo um jogo mundo aberto Cara, tá rodando muito bem, velho Peraí, qual que era o bagulho mesmo? Era ser alguma coisa, né? E aí, notebook do Tony? Não é isso Vamos ver se dá pra hackear Isso é verdade Eu tenho a MK Mobile É o tutorial Scorpion Sub-Zero É, mano Eles pegaram esses dois e... Vamos ver onde você tá, Tony Sai daí Isso daí não existe não, Tega Isso dá pra dormir isso daí Oi, Pete Oi, querida Como vai o seu dia? Cheio Tô mergulhada na pesquisa sobre a pincária Então vou ser breve Sua pista foi boa Eu tô indo encontrar um dos homens importantes Do Hammerhead Se tem alguém que sabe onde o Hammerhead tá É ele Que ótimo E um dos caras comentou de fazerem uma armadilha pra Sabon O que você acha que isso quer dizer? Acho que quer dizer que um bando de machões da Mad Se sentem ameaçados por uma mulher poderosa e confiante Ah, claro Desculpa, Pete Eu não quero te cortar Mas eu tenho um prazo curto, então... Ah, claro Até mais Na real o que existe são três carcaças de PS3 FET Toda fosca Existe a carcaça toda fosca A carcaça meio fosca, meio brilhante E a carcaça toda brilhante O que existe, a diferença do PS4 FET é isso Três carcaças diferentes É que na real o Slim, ele tem outro processador E se eu não me engano, até outro tipo de memória Uma memória mais rápida também Tanto que ele é mais rápido que o PS4 FET pra load e tudo isso O resto do PS4 FET só muda carcaça Três carcaças diferentes E se eu não me engano, a carcaça Black Fosco Chega até a ser meio granulado, não é liso É até o mais caro, entre aspas, dos FET Só perde pro PS4 FET branco Nem ouve ninguém Me dê o endereço Calma, de onde, como O endereço Edifício colexico Cobertura Não, espera, deve ser uma emboscada Asqueira Sable, você tá indo pra uma armadilha Não importa Deixe que o Hammerhead esteja lá Você não entendeu Eu tô tentando evitar que você se machuque Eu posso me cuidar sozinha Geralmente pode Mas o Hammerhead tem usado suas coisas do Projeto Olimpos Eu sei Então você sabe que ele se transformou num tipo de Franken-monstro-gigante E por isso eu tenho que impedir ele Mas não assim Não entrando numa armadilha Ah, Sable O que você tá fazendo? Aí, simplesmente exceto alguns jogos Você não vai sentir muita diferença do PS4 FET pro Slim Tirando a parte do load Muitos jogos são exatamente iguais Se fodeu Eu usei o foco Só que minha barra de coisa não encheu Se pegarmos aqui O Hammerhead vem até nós Ah, não sei se isso é uma boa ideia Vamos matar ele Não se encomoda comigo Eu só continuo o que você tá fazendo Sério, eu tava lá na frente Aí de ver o gancho ter saído lá Do lado Vem sair aqui atrás Esse jogo tá muito sacanagem Demora um ano pro pateia sair no inimigo certo Quando sai, o cara pega e me dá um avanço desse Ai, tá Filha da mãe Cara chato Não, tô falando bem Isso vai dar um minuto Isso vai doer Isso vai dar um minuto Quem é que tá comigo Na mira desse jeito Isso vai dar um minuto Que bom Não, não tem Não, não tem Mano Isso vai dar um minuto Que bom Eu vou você Tem um ainda, tem? Confia depois de três derrotas... Hummerhead tá mais magro agora... Ué? Tá só a cabeça... Tá só a cabeça... Dois em mim... Meu dia de sorte... Ela não tinha morrido? Caramba... Segura o plot twist... Meu Deus... Minha Homembau... Bugabuga... Levar a menina de cabelo prateado pra moitinha... Adinha da mulher... Ai sofrer... Você tá viva... Você achou mesmo que eu tinha morrido? Como você me achou? Do mesmo jeito que ela... Cuidado... Essa garota é bem desconfiada... Há quanto tempo você tá me observando... Observando a gente? O suficiente pra saber que isso é um erro... O Hammerhead ficou poderoso demais... Você acha mesmo que eu tenho escolha? Toma... Ué... Isso é... Tudo que você precisa saber... Sobre aquela... Coisa... Desculpa pelo que fiz com você... Agora estamos quites... Mais uma coisa... A cabeça dele... Não é tão forte quanto você pensa... Tchau Felicia... Vamos ver o que tem aqui... Beleza... A mina simplesmente... Tinha explodido... No final da primeira DLC... Ok... Tem um esconderijo ali... Mas eu prefiro sair na porrada... Com os cara da... Da Streamer 2... Que anda lá primeiro... Se estão com aceito nessa base... Aposto que eles levaram os suprimentos humanitários... Para essas outras bases... Eu devia avisar o David disso... Malu... Oi David... É o Spider-Man... Eu acho que encontrei aqueles suprimentos humanitários... Que iam para a Sincaria... Que bom... Pode me mandar a localização? Bom... Só tem um probleminha... É possível que estejam em bases bem protegidas... Por homens biônicos... Com armas futuristas... E armaduras impenetráveis... Isso é um baita problema... Que tal eu verificar os esconderijos antes... E te avisar depois? Obrigado Spider-Man... Eu agradeço muito por toda a sua ajuda... Tem o que falar com a MJ... Tem o que falar com a MJ... Peter... Você está bem? Eu vi gente postando fotos de você e o Hammerhead... E a Sable... E a Black Cat... Normalmente ela traz azar... Mas dessa vez não... Sabia que ela ainda estava viva... Que que ela estava fazendo lá? Salvando a minha pele... E me dando uma pista sobre os esconderijos do Hammerhead... No fim ele está guardando toda a tecnologia da Sable roubada... O que eu não gostei desse jogo do Miranha... É que eu só fui ver agora nas suas lives... E a estragem nada a ver dele... Gostava a estragem fosse apenas do Cine H5... Ah... Aí ó... Eu sei que eu não... Preciso de você... Que fofo... Mas olha... Os outros países estão ignorando essa crise... Inclusive o nosso... Esse povo não tem esperança... Estão sozinhos no meio de uma zona de guerra... Se eu documentar o que está acontecendo... E mostrar para o resto do mundo... Talvez as coisas mudem... Talvez até salve vidas... Falou como uma heroína... Mas pensar em você indo para uma zona de guerra... Eu fico preocupado... Você confia em mim? Você sabe que sim... Então tá tudo certo... Eu tenho que ir fazer as malas... Te ligo amanhã quando eu chegar lá... Amo você... Eu também te amo... Ah... Já tô com saudade dela... Gado-aranha... Gado-aranha... Beleza... Pronta? Muito gado... Pouco-aranha... Tenho que achar essas bombas antes que elas detonem... E a missão de bomba... Achei que era a missão de... Achei... Quase lá... Mas será que vai ser tarde demais? Tá muito quente... Ele tá vasqueira... Deu muito ruim... Eita... Foi antes... Ah... Fala sério... Consegue fazer melhor que isso... Continua... Espire... Não tem como... Chegar mais perto... Que isso... De novo... Muito antes... Não tem se um filtro resolveria essa aí... Não tem se um filtro resolveria essa aí... Não tem se um filtro resolveria essa aí... Olha, tá cegando perto... O que você tá fazendo também aí? Eu nem... Tenho que achar o último momento... O que você tá fazendo aqui? Eu tenho que achar o último a situação neurótico que eu tô chateado por não ter me apresentado bem para um criminoso o que foi Fire e ficou preso na sua própria teia e esses vilão do Spider-Man é nem um pouco carismático viu sem maldade os vilão pé-de-chinelo viu mano as duas caras consegue ser mais carismático do que o que esses people faz cima e olha que duas caras é um bosta velho e não Jared eu disse que queria gelo triturado não como assim estamos ao custo o ouvintes escova de dentes me digam se já ouviram essa antes o Spider-Man acabou de perseguir vários bandidos pelas ruas colocando os cidadãos em risco e deixando danos enormes para trás e dessa vez ele teve a ajuda de uma certa vigilante de cabelo prateado que transformou um financial district num campo de tiros com uma máquina mortífera voadora mas isso não é o pior amigos Ah não o que poderia ser pior vocês perguntam o trânsito o engarrafamento ficou tão ruim que eu mesmo perdi uma consulta importantíssima com o meu dentista agora eu vou ter que esperar seis meses pelo próximo horário disponível quantas outras pessoas perderam consultas no dentista por causa disso dezenas centenas milhares o que é claro levam a uma conclusão óbvia o Spider-Man causa cáris o Spider-Man causa cáris puta que pariu e desde que comecei a jogar já vi esse cara falando muita merda a entrada do esconderijo dele deve-se fazer aqui por perto deve-se embaixo da terra acho que tá na hora de uma espeleologia urbana e aí